A vereadora Andréa Nagel reuniu a imprensa na tarde de quinta-feira para apresentar a prestação de contas dos seus três anos de mandato. Durante o encontro, ela conversou com jornalistas sobre os seus posicionamentos e ações dentro do legislativo, com o envolvimento em assuntos polêmicos, como a prevenção de incêndios nas escolas e a defesa de assuntos universais, como o combate à pedofilia. Foram muitas ações desde o primeiro ano de mandato, algumas ações já tiveram resultado a curto prazo, algumas estão acontecendo ainda, mas com certeza continuo fazendo o meu trabalho, procurando manter a comunidade informada da melhor maneira possível e essa é, com certeza, uma oportunidade de fazer isso. De acordo com a vereadora, durante o período em que ocupa a cadeira no legislativo gasparense, passaram pelo plenário 254 projetos de lei, dos quais apenas 14 ela votou contra. Segundo Andréa, seus votos foram embasados em informações sobre cada um e numa atuação de oposição consciente. Então, quando nós levamos esse projeto de lei à apreciação, cabe ao vereador decidir o seu voto por aquilo que é melhor para a comunidade. Então, desses projetos de lei, apenas 14 tive voto contrário, tenho todos os projetos registrados, todos os argumentos registrados. Foram também 174 indicações e 154 requerimentos. Requerimentos alguns ainda não foram respondidos pelo Executivo Municipal e são documentos que buscam informações para esclarecer algumas demandas, alguns problemas que a comunidade nos traz e essa é uma ferramenta onde, através do requerimento, nós temos as informações oficiais para depois levar essa resposta à nossa comunidade. A vereadora destacou ainda que é pré-candidata a prefeita no pleito deste ano pelo PSDB e que deve manter a mesma postura de oposição durante o ano. Sobre a possibilidade de perder o mandato, ela declarou estará aguardando a decisão do juiz eleitoral. Existe essa possibilidade de perda de mandato. No ano passado, em setembro, houve a troca de partido do DEM para o PSDB. E os dois vereadores suplentes, Vitório Marquete, da coligação, do PPS, e Pelé Kraus, do Democratas, entenderam por bem entrar com uma ação para requerer o meu mandato. Respeito a atitude deles, porém, defendo também o meu mandato, até porque o que moveu a ação contra mim para a perda de mandato não foi o meu trabalho, não foi o meu posicionamento, e sim o fato de eu ter mudado de partido. Estamos aguardando a decisão do juiz, acredito que isso deve ocorrer em breve. Estamos procurando acompanhar esse processo, mas reforço, claro, que se ocorrer essa perda de mandato, tenho a minha profissão, sou professora, volto para o meu trabalho, e de nada poderá vir a prejudicar os projetos que nós temos para Gaspar para 2016. Andréia informou ainda que pretende promover encontros nos bairros para realizar essa prestação de contas diretamente às comunidades.